E a Justiça Eleitoral de Oswaldo Cruz já está em andamento com a inseminação das urnas, tendo em vista o segundo turno. São os preparativos para o dia 30 de outubro. E a Justiça Eleitoral de Oswaldo Cruz está com quase tudo pronto para o segundo turno. A eleição vai ser no próximo dia 30 de outubro. Nós já começamos a inserir as mídias nas urnas eletrônicas, mídias que já estão preparadas para o segundo turno. Essas mídias dizem para a urna eletrônica quais foram os candidatos que se classificaram para o segundo turno das eleições de 2022. A estrutura, mesmo no primeiro turno, o número de pessoas convocadas, a mobilização, como vai ser isso? Exatamente. Todo mundo que foi convocado para o primeiro turno, ele também foi convocado para o segundo. A convocação já diz, se houver segundo turno, também segundo turno. Então todos os mesários que trabalharam com a gente dentro das sessões, eles vão continuar nos mesmos locais, trabalhando nos mesmos cargos, dentro das mesmas sessões. Eles vão passar por algum outro treinamento ou o pessoal já está ciente? Quando foi dado o treinamento no primeiro turno, já fizeram para o segundo também? O normal é isso. Quando a gente dá o treinamento para os mesários para o primeiro turno, o mesário já está qualificado, já está preparado para atender no segundo turno.